Povo missioneiro, sob a direção do jornalista Jairo Ferreira, portal web Rádio Cidade S.A., temos a grande alegria, muita satisfação, em conversar hoje com um amigo, colega na Câmara de Vereadores, um santuangelense reconhecido em todo o Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande e até em outros países, Vilmar Antônio Maicá. Melhor dizendo, Maicá Vilmar Antônio, ou ainda, Tato Maicá. Quero te cumprimentar, Maicá, agradecer pela tua gentileza de ter atendido o nosso convite do portal para fazer esse diálogo, que é um pouco de entrevista, mas é um papo informal entre nós. Vilmar Antônio Maicá, Tato Maicá, como é que é essa história aí? Nosso cumprimento, Saragoso, eu tenho uma grande satisfação de te reencontrar, porque tanto tempo a gente conviveu e convive junto. Hoje estou distante daqui, em Porto Alegre, mas eu continuo aqui na capital missioneiro, essa terra onde praticamente eu nasci, praticamente eu nasci. Porque eu vim para cá com 13 anos de idade e estou aí hoje com 60 anos, mas trabalhando para a nossa comunidade de Santo Anjo e para o Rio Grande do Sul, por que não dizer. E eu tenho a alegria de ter recebido hoje aqui na nossa empresa, conversando sobre a nossa história das missões e a nossa música missioneira também. Muito bem. Por que Tato Maicá? Tato Maicá, eu nasci mesmo na Argentina, no outro lado do Uruguai. E lá, quando eu nasci, o meu pai me pendurou, nós tínhamos um bercinho, lá o berço pendurava nas árvores. Minha mãe ia lavar roupa no Rio Uruguai, e eu ficava ali no bercinho, ali. Dependurado na árvore. E ia lavando roupa lá, e eu roncava muito, sabe? Roncava ou ronca ainda? Não, agora não ronca mais. Mas eu roncava bastante, e daí o meu pai me apelidou de Tatu. Tatu, Tatuzinho, Tatu, e daí foi pegando. Aí veio o apelido de Tato. Tato Maicá. Meu nome é muito poucas pessoas, sabe? Conhece. O maratão Maicá. Mas hoje, na minha vida, que eu tenho politicamente, empresarial, tudo, é Tatu Maicá. Tatu Maicá. Eu aprendi desde cedo, eu descendo de família de campo, pela parte da minha mãe, do nascimento em silva, de que, quando nasce, os cuscos lá pra fora, pegavam pelo cogote e erguiam. Se não chiava, se não reclamava, era ler raça. E o mandico te pegou, botou num bercinho e lhe pendurou na árvore. Se não chorar, ele errasse. E é verdade. O mandico velho era uma figura, né? Meu pai era uma pessoa fantástica. Ele era um contrabandista. Fazia contrabando, na época, de farinha, de azeite, de graxa de cerdo, que era do porco, né? Então, sempre tinha aqueles... Meu pai tinha terra do lado de lá, na Argentina, e tinha uma terra do lado de cá. Tinha uma colônia de cada lado, né? Preparadinho pro Chibu. Preparado pro Chibu. E lá surgiu o Baile do Sapucai, também, que você daí... E o Baile do Sapucai, existiu mesmo? Existiu. Vê como é que é essa história? Existiu o Baile do Sapucai. Meu pai, pra fazer os contrabando, ele tinha os jandarmes que cuidavam as costas do rio e tal. E ele fazia o Baile do Sapucai no lado de cá, no Brasil. E aí ficava a noite inteira e ele fazia os chibu na madrugada, né? Aí que saía os chibu de farinha, de graxa de cerdo... Azeite de oliva. Azeite. Café, uma época. Café, exatamente. Era pra mata e outra época. É. Então, nós contamos do Baile do Sapucai. Tinha o Baile do Sapucai, que hoje, inclusive, tem lá na costa do Uruguai, um túmulo lá, o que o pessoal faz visita lá. É o ponto turístico de Porto Mauá, ali, um pouquinho pra cima. Ali tá enterrado o Baile do Sapucai, que tocava a gaita de duas ilheiras lá. Amanhecia tocando, porque naquele tempo tu não tinha instrumental, não tinha nada. Era uma gaitinha, um violão, assim, da moda velha, né? E o pente. Às vezes tocava o pente. Também, também. Então, surgiu o Baile do Sapucai, dali, que o Senaí escreveu a letra do Baile do Sapucai, que fala no mandico também, e toda a nossa família. E traziam o pessoal que fazia o chibu, que ia pra Argentina, trazia os bolsos cheios de uma espécie de caramelo. Os peixinhos. Isso. Aquela bala de goma. A bala de goma, que eram as iguarias famosas que vinham da Argentina, e a gurizada se deliciava com aquilo tudo, sem dúvida nenhuma. E, por falar em Sapucai, o Portal Rádio Cidade SA tem um compromisso com a cultura e com a educação, o meu quadro tem muito esse compromisso. Eu vou falar um pouquinho de uma coisa aqui, que veio a calhar. Sapucai é uma palavra que vem de um dialeto mambaiá, M-apóstrofo, baiá, um dialeto do tupi. Esta palavra sapucai vem de lá. Tupi-guarani, né? Tupi-guarani. Depois, com a chegada dos imigrantes, essa palavra foi tomando significados diferenciados. Porque o dialeto que veio do mambaiá, o sapucai, era para ser ouvido no grito de guerra, era um meio de comunicação nas horas de tristeza e nas horas de alegria. Era um grito indígena, que veio do tupi-guarani. Os guaranis trouxeram do mambaiá esta manifestação de comunicação. Depois, serviu para muita coisa. E for falar em contrabando, o sapucai era muito praticado no contrabando. Por quê? Porque gritavam lá da Argentina, Eeeeee! E o daqui, O que quer dizer isso? Eles marcavam as posições aonde um e o outro estavam para passar com a canoa contra a bando. E o meu parentesco, do nascimento de Silva, que tinha grandes fazendas, aí para o interior de Tupã-Ceretã, quarto distrito, os meus tios, a minha mãe, que saiu da fazenda com 17 anos de idade, e contava que o Dinarte, de carreta, de carroça, levava sal, mantimentos, para o interior. E chegava na porteira da fazenda, a casa grande, a sede da fazenda, ficava muito longe nos fundos. E ele gritava. Gritava. Um grito típico, bonito, lá na porteira, e afinal da vovore milinda, mãe do doutor Pedro Osório, que é minha bisavó, dizia, ó, ó, Chiru, vai na porteira, que chegou o Dinarte com as compras. Era um grito do Sapucai, como comunicação. É verdade. E o Senair Maiká, meu irmão, meu grande amigo, resgatou e salvou para a história, o famoso grito do Sapucai, que hoje tem documentário, filme, inclusive, sobre o grito do Sapucai. Vem cá, um pouquinho aqui, Maiká, não posso deixar de falar. O Mandico, teu pai, muito conhecido, tinha uma amizade folclórica, fantástica, aqui em Santoro, o Sindinho e outros aí. É, o Sindinho era muito amigo também do meu pai, porque eles faziam muito churrasco junto, na época, juntamente com o Senair, comigo, eu já era gurisote, mas a verdade é que tinha um entrelaçamento entre eles, e que surgiu, inclusive, o Sindinho escrevendo sobre o Rio Uruguai, escrevendo sobre, sobre a poesia bonita sobre o Rio Uruguai, o Sindinho escrevia muito bem, eu conheci ele assim, mas não assim, eu como guri, eu era guri na época, mas o meu pai tinha uma grande amizade, juntamente com o Senair e o Sindinho. O Sindinho, o pai do Pio, nosso grande amigo, Pio Medeiros, e eu estive visitando o Pio Medeiros, num evento, é, de doma, que esteve lá, no sítio dele, no Água Doce, e vi as fotografias, daquele glorioso tempo, mas tinha também o Piero Machado, que é pai do Dilsson Piero Machado, abraço, Dilsson, para ti aí. Salvador Piero Machado. Salvador Piero Machado. Seu Iná, que nós chamamos, eu era muito amigo do meu pai, ele era lá da terra de Tucunduba também, ele veio daquela região, da costa do Luguai também, o seu Salvador Piero Machado, e era muito amigo do meu pai, não sei se não era um compadre, não sei se não era um compadre, porque ele se dava muito bem, quando o pai tinha um hotel lá, em Tucunduba, e o seu Salvador, sempre parava no hotel do meu pai lá, em Tucunduba, na costa do Luguai, então a amizade deles, é um entrelazamento muito grande, e depois vieram para Santo Anjo, ainda... E o Naná, não tinha o que era Naná? É o seu Naná, Naná Pinheiro Machado, que é o Salvador Pinheiro Machado. E aquele que era dono da churrascaria, na 25, ali, onde reunia esse timaço, o Adroaldo Loureiro, nosso grande amigo, o Adroaldo amava, ele amava ouvir esse time aí, conversar, e ele contava muitas histórias desse time. Grande Adroaldo, não lembro o nome do dono da churrascaria, ali, na 25, a churrascaria Cantagalo, coisa assim, tinha uma figura muito famosa, por ali. Muito bem, e nas andanças da vida, você já trouxe a veia do artista, do músico, Senair Maiká, Valdomiro Maiká, e toda a família artista, agora tem o russo, o grande russo Maiká. É, o Adelto. Qual é que era o Boca? O Boca era o Valdir Maiká, também falecido. E que cantava também. Cantava. A minha família... Tem um que não canta lá? Não, todos cantam. Inclusive, a minha irmã também, a Sair Maiká, também canta. Todos são cantores. Mas a veia artística veio mesmo da minha mãe. A minha mãe era... Como é a tua mãe? A minha mãe era Ursina Sandoval, La Marque Maiká. La Marque. É, La Marque. Ela tem uma veia da... Da... Aquela cantora, La Marque. Aquela... Liberta, La Marque. Liberta, La Marque. Ela tem a veia da... Então, nós vemos... A família... Meu pai tocava a gaita. Meu pai tocava uma gaita de oito baixos. Ele não era um grande gaiteno, mas ele era... Ele fazia aquele floreio bonito na gaita, sabe? Então, vem daí a nossa veia artística. Meio do jeitão do Tibúrcio da Estância, meio do jeitão do Mano Lima, meio do jeitão do Tio Nanato. Porque eles têm umas gaitinhas que eles trocam. É, é verdade. Eu não acho que isso é uma coisa espetacular na questão do lírico, não sei o quê. Mas dão o recado, né? Coisa mais boa, né, Tio? É verdade. E fazem falar aquelas gaitinhas. Não sei como é, conseguem tirar tanto som de meia dúzia de botão. É verdade. Por exemplo, a minha família, por exemplo, tem o Valdomiro, que hoje seguiu os passos do Senair, e que está cantando, né? Ele é um profissional da música. Tem os meus filhos, o Araquém, o Armando, o Alexandre, a Luana. Todos são cantores e tocam violão. E são... Nós temos hoje a família Maiká, que eu dirijo juntamente com meus filhos, que nós fizemos um som. Nós, inclusive, agora, foi aprovado na lei, essa lei... Na LIC? Na LIC. Na... Rouanet. Rouanet, que nós vamos fazer aí no Estado mais de 15 shows, assim. Que bom! É, a família Maiká. Muito bom! Então, nós estamos trabalhando em cima da cultura, nós não podemos parar. Porque a cultura, para nós, é muito importante para a nossa região, das missões para o Estado do Rio Grande do Sul, para todos nós. Para todos nós. E tu, eu te considero um grande, mas um grande escritor. Eu não vi tu cantar ainda, mas... Mas eu chego lá. Escrever, tu escreve bem. E eu ainda quero defender uma música tua nos nossos festivais aqui. Vamos organizar. O nosso festival aqui de Santo Anjo, que vai sair agora, daqui a uns dias, mas... Se não der nesse, vamos organizar. Mas vamos participar com os meninos. Exatamente. E nós dois. Nós precisamos... É verdade. ...defender a nossa cultura das missões aqui, que é muito importante para nós. E o Tato Maiká foi vereador. Num tempo em que esta Câmara brilhou também, né? Também. Exato. Lembro de vereadores extraordinários ali. Discussões, diálogos, embates fortes de alto nível e sempre na amizade. E sempre repontando o Santo Anjo para o melhor, né? Lembro dos tempos de vereador. Sem dúvida nenhuma. Eu ainda estou na atividade, entende, Saragosto? Sim. Eu, claro, não. Eu sou o primeiro suplente e tenho assumido quase que... Quase que... Mensalmente, assim. Quase que mensalmente tenho a oportunidade de assumir a Câmara de Vereadores. E eu sempre estou defendendo a nossa comunidade, nosso povo, trabalhando para a nossa comunidade. E vou continuar, porque estou mais de 20 anos já nessa luta aí de vereador e trabalhando para toda a comunidade. E eu quero continuar. A gente está sempre na linha de frente, juntamente com todo o nosso partido, que é um partido muito importante no Estado do Rio Grande do Sul, que é o partido progressista. E eu acho que nós devemos sempre dar continuidade aos nossos trabalhos. Sem dúvida nenhuma. Mas, cara, você me recebe e recebe o portal Rádio Cidade S.A. Gentilmente, aqui na cabana, um espaço agradável, bonito, sugestivo, típico. onde funciona a imobiliária Maicá. Dá o endereço, o telefone e dá uma faladinha desse empreendimento aí que tu está ponteando. É, nós estamos trabalhando na parte de vendas, compra e venda na nossa imobiliária aqui, Tato Maicá Imóveis. E nós estamos aqui na 7 de setembro, 7 e meia oito. Na rua, 7 de setembro, 7 e meia oito. Pertinho do sindicato... Pertinho do sindicato... Pertinho do sindicato rural. Que estão inaugurando uma nova seda agora aqui. E nosso telefone é 9961-5919. É o meu telefone particular que eu recebo qualquer hora, qualquer momento. Então, eu preciso da nossa comunidade junto comigo aqui para nós defender o nosso Santo Ângelo e o nosso Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Para ir caminhando o encerramento deste nosso agradável diálogo, conversa muito dadivosa, como eu sempre digo. Você volta como candidato a vereador agora nas próximas eleições que já está chegando o período eleitoral. Falta aí o quê? 40 dias para entrar em campanha. Campanha aberta e oficial. Tu é candidato a candidato pré-candidato? Sou pré-candidato. Estou trabalhando já faz horas que... Tu não para de trabalhar? Eu não paro nunca de trabalhar. Sempre estou... Que nem eu. Aqui no nosso escritório chega todo dia a Zaragoza. Chega todo dia a gente pede isso, pede aquilo e a gente está ajeitando sempre com o município. Enfim, a gente... Muitas demandas. As demandas de todo dia. Nós estamos trabalhando e eu não vou parar porque eu gosto disso aí e estou sempre em atividade juntamente com o nosso povo de Santo Ângelo. Eu preciso disso e o povo também preciso de mim porque eu sempre estou nesse caminho de ajudar e de trabalhar para a nossa comunidade. Muito bem. Aproveito a oportunidade para agradecer os telespectadores do portal Rádio Cidade SA. em torno de mil pessoas mandaram mensagem no dia do meu aniversário. Não é pouca coisa. É uma grande demonstração de carinho e de apreço. Muito obrigado do fundo do meu coração. José Dirceu Dutra. Um abração, meu irmão. Qualquer dia eu vou aí no teu galpão para gravar um programa destes falando das nossas coisas bonitas. grandes. Esse é um amigo nosso também que vale a pena conversar com ele porque o que tem de cultura dessa figura é muito, muito, muito apreciado pela comunidade de São Miguel e pelo povo de Santo Ângelo. Parabéns, Dutra. Tu mereces o nosso prestígio e o nosso carinho. É verdade. Um grande escritor, um grande poeta além de um espírito iluminado. Um abraço para ti aí. Um minuto para as tuas conclusões finais. Eu quero deixar sim um abraço a você, Saragoso, que veio nos procurar. Muito obrigado. Juntamente com esse portal tão importante desse meu grande amigo Jairo Ferreiras que sempre tivemos uma amizade mais sincera, amiga. Para ti, Jairo, um grande abraço com muito carinho meu e da minha família e de toda a família Maicá porque tu mereces o prestígio de nós e de Santo Ângelo do Estado do Rio Grande do Sul. E por que não dizer desse grande país que é o nosso Brasil? Muito bem. Muito obrigado, Maicá. Foi uma grande alegria conversar contigo. Um abraço, missioneiro e até o próximo programa. Obrigado.